Eu vou trazer agora uma outra reportagem, peço que você pare um pouquinho para assistir comigo essa história. Quem matou Thaisa? Um dos crimes mais misteriosos dos últimos tempos em nosso país. Estou falando de uma moça chamada Thaisa Santos. Parentes e amigos desta mulher, desta jovem, grávida. Eles realizaram um protesto, porque o tempo está passando e nenhuma informação nova chega sobre este caso. A Thaisa foi encontrada morta, sem o bebê na barriga. Tiraram o bebê da barriga dela. Os familiares e amigos realizaram agora um protesto. Eles se reuniram no local do crime. A pergunta é, quem matou Thaisa? É a primeira pergunta. Qual é a segunda pergunta? Onde está a criança? Tem reportagem na tela do Balanço, vamos ver. O protesto foi no local onde Thaisa Sampos, de 23 anos, foi encontrada morta. Às margens da linha férrea, a mãe da manicure não escondeu a emoção ao visitar o local e pediu justiça. Eu estou vivendo um dia de cada vez, mas na esperança da justiça, que ela seja feita. Nunca mais meu Natal vai ser o mesmo. Vamos entrar no ano novo? Que ano novo que eu tenho, se eu não tenho mais minha filha comigo? Thaisa foi encontrada morta no dia 10 de setembro do ano passado. O bebê dela não estava na barriga quando o corpo foi achado. Thaisa voltava da casa de uma amiga. Tinha ido buscar uma bolsa de gestante quando foi abordada por um homem. Os parentes cobram a apuração do caso e desconfiam da versão apresentada pela amiga que estava com ela antes do crime. Verdade não muda. E num depoimento ela disse que estava sozinha na casa com a Thaisa. E no momento seguinte, aliás um ano depois, ela muda essa versão e diz que ela estava com o namorado. Que foi o namorado que desmontou essa porta. Gente, verdade não muda. Ela é a mesma. No dia e 20, 30 anos depois. Um homem é investigado pela morte da Thaisa. E as conversas que estão no celular dela, que foi recuperada após o crime, estão sendo analisadas pela polícia civil com o uso de uma tecnologia israelense. A família acredita que a criança que a Thaisa esperava possa estar viva. E cobra uma explicação para o que de fato aconteceu com a jovem e o bebê. Que a gente tenha a solução desse crime bárbaro. É um crime contra a mulher, é um crime contra a criança, é um crime contra tudo aquilo. Toda a dignidade que a minha família defendeu o tempo inteiro. Ele não agiu sozinho. Não agiu sozinho. Tem gente por trás. E essa criança para mim está viva. Imagina como é que está a cabeça e o coração dessa mãe, dessa avó. A mãe da Thaisa está pedindo por justiça, está pedindo por uma resposta, está pedindo por verdade. A mãe dessa moça. Porque essa mãe perdeu a filha e não sabe onde está o neto. Ela tem um vazio dentro dela. Será que o meu neto está vivo? Ou minha neta? Será que esse bebê está sendo bem tratado, cuidado? Por que levaram essa criança embora? Olha, nós estamos diante de um caso que já dura um tempo e nenhuma informação nova chega para a família, a ponto da família realizar um protesto. E o jornalismo da Record foi até lá acompanhar. Olha só, as pessoas estão ali reunidas, olha, quem matou Thaisa e a criança. Onde está o bebê que foi levado da barriga da mãe? Quer dizer, fizeram o parto ali. Mataram a mãe e levaram a criança. É um crime horripilante. Mas isso aconteceu. A gente não pode achar isso normal. Vamos continuar acompanhando e apoiando a família, porque a família está em busca da verdade, em busca de justiça.